Música Os sofistas, João Marcelo Ah, sim Você gosta muito de sofismar Você que ter diversa Ter diversa Né Nós ter divisamos, professor João Marcelo Você que é um exímio Artista da arte do sofismo Da arte do sofismo e da tergivização É, você que aprendeu Na escola de retórica de aristófias É igual a expor Tira uma informação aleatória E depois Sai colando nos comentários É justamente isso É a arte de tergivizar Eu tergivizarei Tu tergivizarás Nós tergivizaremos E é dessa forma que algumas pessoas vão fazendo Sucesso na internet, professor João Marcelo Mas nós estamos na chuva Para nos molhar Justamente Aqui eu Estão preparados para chumbo grosso É A gente tem pouca telha Mas suporta a chuva Justamente Professor João Marcelo Está preparado aí, João? Eu estou, rapaz E você? Tudo bem? Está tudo ótimo Graças a Deus Preparadíssimo Para fazer um comentário Sobre A opinião dos franceses Sobre a vida Então podemos começar Você consegue enxergar Quanto tempo lá? E quem sou eu? Quem sou eu? Que nós temos E hoje eu esqueci meus óculos Um minuto e quarenta e dois segundos Que bobagem Que você não fala Então vamos começar Professor João Marcelo Com as canequinhas Que estão à venda na loja Salve Olha lá As canequinhas à venda Na lojinha Terra Negra E vamos que vamos Salve, salve Meu querido inscrito Meu querido inscrito Aqui do canal Terra Negra E do nosso queridíssimo podcast Do Terra Negra Sou aqui Professor Vitor Augusto Ao meu lado Meu querido e nobre amigo Professor João Marcelo Madureira Torres Para problematizarmos Elucidarmos Discutirmos Questionarmos E replicarmos Bastante informações Ao longo dessa Grande semana Que tivemos Com bastante Coisa importante E vamos começar A dar destaque Para a Europa Essa semana Porque eu sou João Marcelo Até que enfim O Diário Trump Saiu Justamente Vai aparecer ali Nas entrelinhas Vai aparecer Alguns dois De vez em quando Dá umas Dá umas Investidas Nossa Pai Olha só Professor João Marcelo É o seguinte Chamada é a A chamada do El País El País O que ele diz No jornal El País Que é o seguinte Por proposta francesa Países europeus Lançam força De intervenção Rápida Certo Iniciativa paralela A União Europeia Terá participação Do Reino Unido Que deixa bloco Em março De 2019 Eu vou abrir Algumas aspas Em relação a isso aqui Porque a chamada Já chama atenção Para caramba Primeiro A iniciativa paralela A União Europeia Significa que países Como Suíça Países como Liechtenstein República Tcheca Malta Também podem ser Convidados Inclusive O próprio Reino Unido E falou que O Reino Unido Deixa bloco Em março De 2019 Tá E eu espero E pago Para ver Se em março De 2019 Esse processo De emancipação Já foi concluído Já foi efetivado Tá Mas Como em outro momento A gente pode voltar A debater Sobre essa questão Do Brexit A gente Gostou da pronúncia? Nossa Você está com a pronúncia Cada vez mais britânica Eu sou assim E aí E aí a gente pode voltar A tergivizar Sobre esses assuntos Gostou Essa palavra É Toroso Essa palavra Deu polêmica Na turma Vocês não fazem ideia Toroso Sensacional O ministro da defesa Da França Que anuncia Na segunda-feira Agora Dessa semana O lançamento Com mais oito Países europeus De um projeto Que é a Força De Intervenção Militar Rápida Como é que a chama? Florence Parly Ah É porque Ela pode chegar No lugar mesmo E falar Parly francês Segue 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 Desculpa Ele Segue Você vê que ele Sempre com as suas Pias Suas anedotas Pois bem Então Nessa questão Da intervenção Rápida Seria uma intervenção Em casos Como a questão De intervenções Humanitárias Em casos De catástrofes Naturais Lembrando que A Europa Já formou Uma força Tarefa No caso Por exemplo Do Caribe Nas passagens Ali dos furacões No ano passado Então Esse contexto De intervenção Rápida Em Também Em casos Onde Necessitar De uma intervenção Militar Dentro dos domínios Da União Europeia A grande questão Seu Vitor Augusto É que esse projeto Ele é Independente Em relação A organização Do tratado Do Atlântico Norte A OTAN Que é o maior bloco De cooperação Militar Do planeta Terra Do planeta Terra E É no mínimo Estranho Porque Normalmente Essa proposta Ela vai ser Encaminhada Num período De Digamos Ranhuras Diplomáticas Entre a Casa Branca E Bruxelas Há um contexto De divisão Nesse aspecto A gente percebe Que a Europa Também Essa semana E podemos Até ampliar O comentário Também Vai Propor Uma série De taxações A produtos Norte-americanos Entra de cabeça Na guerra comercial É E evidentemente Que isso representa Um passo Para criar Uma linha Digamos De cooperação Militar Independente Da influência Dos Estados Unidos Então Isso é uma situação Que eu acho Muito curioso A Parli Está presidindo Esse conselho Pelo fato De que a França Historicamente Ela não se alinhou A OTAN A gente vai lembrar Que A integração Francesa A OTAN Ela só veio Com o Nicolás Sarkozy Agora no século XXI Desde a criação Da OTAN Lá nos anos Quarenta Final dos anos Quarenta A França Não foi membro Da OTAN Adotou ainda Ali Uma política De independência Ainda alertava O nosso querido General Charles De Gaulle Que a presença Militar Dos Estados Unidos Em solo europeu Era uma ameaça Inclusive A própria dinâmica Da integração Europeia Então Nada melhor Do que a França Para estar Presidindo Esse tipo De acordo Esse tipo De intervenção Militar Senhor Vitor Augusto Pensando No raciocínio Estratégico Da OTAN Pensando Nas alianças Militares Que a OTAN Desenvolveu Com a Europa Inclusive Com o Reino Unido Era o mínimo Estranho Essa anexação Do Reino Unido A esse contexto O senhor não acha? Pois é Essa situação Do Reino Unido Ela é complicada Por alguns motivos Primeiro que Todas essas Rusgas Deixadas Ao longo Dos últimos Anos Acabaram Minando Muito Essa relação Dos britânicos Com A União Europeia Além disso Esse processo Ele já é Mais antigo Essa tentativa De formação De uma integração No escopo militar E já vem lá Do finalzinho Do ano passado Então De novembro De dezembro Do ano passado Com a tentativa De criação Da PESCO Que era Uma estrutura De cooperação Militar E de vários Outros segmentos Também Na área de saúde Enfim De pesquisas Pesquisas militares Criação de um fundo De defesa Não necessariamente Para ampliação Do arsenal De ataque Desses países Como também Para a estruturação Da defesa conjunta Defesa antiterrorismo E essa situação Muito doida Porque Aparentemente Isso aí Voltou à tona Porque eu lembro De ter visto isso Seis meses atrás Sim E aí Isso voltou à tona Também Podendo ser Mais uma das componentes Entre aqueles conflitos Aí Voltando a falar dele Não tem jeito Daqueles conflitos Recentes Com o Trump Em relação A guerras comerciais Então Isso ter voltado à tona Não deve ter sido à toa O que não voltou Daqui a três anos Daqui a quatro anos Voltou agora Justamente Em um contexto De um primeiro semestre Que foi extremamente Conturbado Em função do Trump Já no âmbito comercial O Trump Pressionou Quando Uma das primeiras coisas Que o Trump Falou em relação Ao setor de defesa Ao setor militar Foi a pressão Que ele colocou Sobre o investimento Dos europeus Na OTAN Pressionando o aumento Do percentual Do PIB investido Por cada país Essa semana O Trump recebeu a visita Lá do presidente De Portugal Inclusive com a GAF Você chegou a ver a GAF? Eu vi a GAF A GAF é o seguinte Eu já fico rindo Porque eu já sei Que vim pedrar É O Trump O Trump e o presidente De Portugal Eles estavam reunidos E aí O Trump falou Que Perguntou Se o Cristiano Ronaldo Fosse candidato A presidência da república Se ele se elegeria Como presidente Perguntou isso Para o presidente De Portugal Aí o presidente De Portugal Virou para ele E falou assim Possivelmente Não se elegeria Porque Portugal Não é Estados Unidos Não Aí Catracada No Trump Lá A gente elege A política A gente elege A liberdade Apresentador De reality show No colégio Lisp Sacou? Então assim No meio dessa De toda essa Cobrança do Trump Em relação A OTAN Cobrança do Trump Em relação A questões Comerciais Me aparece isso E você vê Que a postura do Reino Unido É ficar no meio De caminho O Reino Unido Não sabe se apoia O Trump Ou se apoia A União Europeia Ao mesmo tempo Na mesma semana Que o Trump Vai se reunir Com Vladimir Putin Daqui a uma semana Ou duas semanas O Reino Unido Também fica revoltado Com o Trump E aí quer se aproximar Mais da União Europeia A posição do Do Reino Unido É como se fosse De um não lugar Eu não sou europeu Porque eu não sou continental Eu sou um britânico É Eu não apoio o Trump Porque o Trump Vai se reunir Com o Putin E o Putin Mandou matar A família Skripal E eu não vou reunir Com a União Europeia Porque eu estou cagando Com a União Europeia Eu sou mais eu Eu sou mais da Libra Então assim Essa postura Fica meio complicada Para mim Analisar a postura Do Reino Unido É sempre muito complexo Inegavelmente O Reino Unido Tem feito Uma política Que você colocou aí É uma política De quase Uma neutralidade Em relação A União Europeia E Estados Unidos Mas inclusive Uma nova vítima Do agente Novichok Na Inglaterra Enfim Estão investigando Se realmente Aí são agentes Russos Ou se isso Não é uma intervenção De um grupo terrorista Porque aparentemente Não tem conexão Nenhuma Com agente duplo Com nada Um civil Como nós somos O que Começa a colocar em xeque Toda a histeria De afastar Diplomatas russos Toda aquela questão Começa a colocar em xeque Mas enfim Voltando a essa praia Essa iniciativa Que toma O Reino Unido Como uma peça-chave Fica muito forte Nas palavras Aparli Nossa convicção É que os europeus Abre aspas Para ela Devem ser fortes Capazes de proteger A si mesmos E a sua soberania Isso é uma fala Realmente Mais contundente Que isso Impossível E já vamos avisar Aqui Sem teorias Da conspiração Nós não achamos Que vai existir A partir desse momento Os Estados Unidos Da Europa Por favor Porque tem gente Que já acredita Que um processo De construção De um bloco De cooperação militar Seria a fusão Das forças armadas E aí estaríamos falando De uma mesma soberania Quase que De um sistema confederado É uma coisa É um sistema confederado É muito maluco Até o próprio Felipe Figueiredo Lá e o Matias No chá de reserval Também comentaram Sobre isso É muito maluco Você pensar Em uma suposta União política Desses países É praticamente Intangível Para a gente Se não me engano O Demetrio Manioli Que falava Que isso seria Um grande dragão branco Ou seja Você nunca vai ver Na sua vida Então É uma situação Muito maluca Você pensar Numa soberania conjunta Numa sobreposição De soberania Sobreposição De bandeiras Sobreposição De simbologias Sobreposição De 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 Hinos nacionais É tão maluco Você pensar Que um francês Ele não vai escutar Mais a marceleza Da vida Que um alemão Vai olhar Para a sua bandeira E não vai E não vai Se identificar Com ela mais Por mais que Eu entendo Que uma confederação Tenha uma relativa Autonomia Desses países Mas Você fala isso Para a população A população Não vai aceitar Não faz sentido Num momento Em que os nacionalismos Estão em ponto De ebulição É Propor o contrário O caminho contrário Completamente maluco Não existe ambiente nenhum Imagine Você chegar na Itália Agora e falar isso Você chegar No próprio Reino Unido Que está Trabalhando Seu processo De saída E falar isso Não existe É atido Justamente É tão incoerente Quanto O Fernando Collor Lutar contra a corrupção No congresso brasileiro Inclusive ele desistiu De sua campanha Você quer votar Eu acho que Eu quero votar Você ficou muito triste Não vê não Mas tem gente Vai acreditar Nisso aí Essa bobagem Está falando aí É Agora A sido O acompanhante De Fernando Corto E explicou Que o objetivo Então a Parli Ainda É desenvolver A Parli fala muito A Parli fala pra caramba É desenvolver A cooperação Entre países Aí abre aspas Pra ela Politicamente Voluntários E militarmente Capazes De intervir Se for necessário Aí não adianta nada É você não ter força militar Você não ter orçamento militar E é claro Que o Reino Unido De certa forma Foi convocado Pra isso E o Reino Unido Conforme muito bem disse O senhor Vitor Augusto Tradicionalmente Ele é muito cauteloso E tem sido cauteloso Nos esforços Para construir Esses programas De cooperação militar Que pudessem Colocar aí Um certo desafio A atuação da OTAN Então a atuação Do Reino Unido É uma atuação Conservadora É como nós mineiros É uma concepção É de Justamente Ficar quietinho No seu canto Observando Nós somos O estúdio Suécia do Brasil É Ficar lá Na espreita Nós somos Escandinavos Brasileiros Deixa a coisa Fluir E evidentemente Agora Há uma mudança De postura Surpreendentemente O Reino Unido Inclusive Participativamente Desse conselho Querendo inclusive Urgência Na formatação Desse conselho Então eu particularmente Vejo o seguinte É O Reino Unido E evidentemente Como uma das Maiores forças Militares É E junto com a França São os dois Membros do Conselho De Segurança Permanente Da ONU A gente não pode Esquecer disso Duas potências Nucleares Percebe Essa guinada Unilateralista Dos Estados Unidos Como perigosa Eu particularmente Vejo que Aquele alinhamento Clássico Que o Reino Unido Tinha Em relação aos Estados Unidos Imagine O pareamento Lá da política externa Do Tony Blair Com a política externa Do George Bush A própria política externa Do Reagan Nos anos 80 Com a Margaret Thatcher A Dama de Fer Foram construções Muito sólidas Ali Mas eu acho Que o Trump Conseguiu romper Esse alinhamento Com Londres Esse movimento Para mim É muito significativo Para os ingleses Aprofundarem O processo de integração Do sistema de defesa Com os franceses Nossa senhora Apesar de você Falar assim Ah São culturas Relativamente semelhantes Há um compartilhamento Do espaço europeu Entre aspas Mas Eu acredito Que é uma guinada Na política externa Do Reino Unido A gente tem que acompanhar As próximas Cenas aí Mas isso é muito significativo Então por isso Que o anúncio Dessas tensões Com os Estados Unidos E evidentemente Com a Europa Essas divergências Elas também foram Aprofundadas Senhor Vitor Augusto Dentro daquele ambiente Que não é de hoje Vamos pensar Que essas divergências Não se referem Só As questões comerciais Elas também Têm conexões Com a negativa Do Acordo de Paris Porque a gente Imagina A gente já esqueceu Do Acordo de Paris O esforço que foi Dos governantes europeus Especialmente Do governo francês Para criar Um novo alinhamento De um acordo climático Que substituísse Que outro Né E que era realmente Se você pegar O Acordo de Paris Até cabe a gente Fazer um semanário Aqui especial Sobre essa questão Das mudanças climáticas Porque Quando se fala Em política ambiental Que existe aí também De fake news É uma brincadeira E a Conferência de Paris Ela mostrou Um acordo Que teria Muito mais possibilidade De ser Ela era muito mais Execuível E mesmo Diante disso A negativa do Trump Então ali eu acho Que começa A rachadura No paredão A gente não fez Um semanário Sobre o Acordo de Paris Não João Acho que a gente Deve ter citado Em algum semanário Mas não fez Outro semanário Sobre ele Foi uma reportagem Do Le Monde Que a gente analisou Falando Sobre posição do Brasil No Acordo de Paris Ah então é isso Mas o fato é que Você percebe Que isso já é Um contexto De estremecimento A questão que você Bem trouxe Muito bem analisou Que foi O acordo Nuclear Com o Irã Inclusive A França Foi muito prejudicada Nú Com os investimentos Da Total Que você trouxe aqui Cinco bilhões Liberados aí Do bobeira Cinco bilhões De doletas De Trumps Ou de euretas De Trumps De Trumps Então quer dizer Já é uma relação Que vem sendo Desgastada Em vários cenários Aí a gente coloca O cenário ambiental A gente coloca O cenário Do comércio internacional A gente coloca O cenário geopolítico E evidentemente Isso vai criando Toda uma reorientação Da política externa Da Europa No campo militar Não sei Acho que é muito cedo Para a gente afirmar Que isso vai trazer mudanças Na composição Da OTAN É muito cedo Mas eu acredito Que foi um passo Muito importante Porque É uma iniciativa Como você bem disse Ela não é Uma iniciativa Necessariamente Original Mas pela própria Celeridade Do acordo Pelos níveis De concordância Num acordo Desse Já mostra Exatamente Que isso pode ser Alguma coisa Para o futuro Que tenha Mais validade Eu sei Que essa semana Foi a movimentada Na Europa Sim Porque além Dessas discussões Em relação Ao sistema De defesa A gente teve Mais discussões Em relação A situação Dos imigrantes E que para variar É mais um tópico Na agenda política Desses países Mais um tópico Discutido Em colóquios Europeus Então vamos Para essa questão Sr. Vitor Vamos lá Olha só Essa é a reportagem Do Nexo Jornal Para variar Espetacular Nexo Jornal Que é A União Europeia Sela pacto Para criação De centros De triagem De imigrantes As unidades Controladas Dentro do bloco Serão destino De imigrantes Resgatados No mar Nesses locais Os prováveis Refugiados Serão separados Dos chamados Imigrantes Econômicos E aí já começa É uma É uma rotulação Muito maluca É Refugiado É uma coisa Imigrante econômico Que é outra coisa É Se você estiver migrando Em função De pobreza extrema Se você estiver migrando Em função De uma situação Que normalmente É vista Como uma situação Normal Que é uma situação De estiagens Prolongadas De problemas Ambientais Genéricos Você é um Imigrante Econômico Você está Querendo sugar Todo o capital E toda a riqueza Da Europa E consequentemente Você vai ser Deportado Já em função De acordos Internacionais Você não pode Deportar Um refugiado Imediatamente Você tem que Recebê-lo No seu país Então A gente parte Desse contexto A gente parte Desse contexto E um contexto Assim De uma Grande Racha Dentro dessa Dessa cúpula Sobre a política Migratória Na Europa Com várias Falas A gente vai expor Todas essas falas Aqui Do Macron Num alinhamento Da Merkel No outro O grupo De Vesegrádio No outro O posicionamento Da Itália Que é um posicionamento Hoje De Quase alinhado A esse grupo De Vesegrádio Quase um alinhamento A posicionamento Urbana Na Hungria Enfim Uma situação Que Foi um desgaste Terrível Ao longo da semana Na semana passada Início dessa semana As reuniões duraram Até de madrugada Para se chegar A um alinhamento Efetivamente Do que Que se propunha Enquanto Essa questão O fato é que Essa separação Entre imigrante E refugiado Que é uma linha Tênue mesmo É Evidentemente Por exemplo Como é uma linha Tênue Vamos dar um exemplo Para os nossos assinantes Os venezuelanos Que chegam ao Brasil Qual é o entendimento A Venezuela O cara que migra Da Venezuela E chega ao Brasil Ou ele vai ser considerado Um refugiado A sua integridade física Está sendo ameaçada Ele está sofrendo Perseguição política Perseguição religiosa Ou ele simplesmente Sai do país Porque a condição Socio-econômica Do país É frágil E ele quer buscar Melhores condições de vida Você rotular Rotular Alguma coisa Ou alguém É sempre muito complicado É dificílimo É dificílimo Porque você pode pensar Que esse venezuelano Sai num contexto De crise De abastecimento Que uma parte Significativa do país Está abaixo Da linha de pobreza E num aspecto De fome Você entende Que só a pressão Social Que justifique O refúgio Ou que justifique Uma política Em que você tem Que receber Essas pessoas Evidentemente Porque a integridade física Essas pessoas Estão sendo ameaçadas Então Porque não existe Só o refugiado político Existem outras classes De refugiados Então se você está migrando Num contexto De seca severa Num contexto De onda de fome Vários países africanos Enfrentam isso Ano após ano São cíclicos Esse processo na África Qual é o entendimento? Então Mais do que isso É uma situação em que É curioso Porque Você vê que No momento em que A Europa Tem uma queda Sensível Dos níveis de imigração A gente vai falar disso Longe de ser O que foi em 2015 O que foi em 2014 Entrada de imigrantes Hoje Ela é muito menor É quase Uma questão De cunho político De uso político De toda essa questão Da migração Várias pessoas Querendo efetivamente Ganhar Capital político Porque isso Ganha voto Na Europa Hoje Um discurso Antimigratório Xenofóbico Ganha voto Então É uma situação Realmente importante A ideia É que esses imigrantes Que haja um sistema De triagem Porque normalmente O que acontece Essa triagem É feita em solo europeu Então O cara chega na Europa Então em solo europeu Se define Se ele é imigrante Se ele não é Se ele é refugiado Se ele vai receber Asilo político Se ele vai ser deportado Enfim Só que esse processo Leva um tempo Essa solicitação Pode levar Meses Ou até anos E aí Como esse processo Leva um tempo Muitas vezes Por exemplo Crianças Nascem Na Europa Filhos Desses imigrantes Ou esses imigrantes Literalmente Entram no país E se mantêm Legais Então Alegam Vários países Que se posicionam Contra essa Política receptiva De refugiados Imigrantes Que isso Tem fragilizado A política Migratória Da Europa É Só para ilustrar O que você colocou Nessa própria reportagem Do Nexo Que a gente Só lembrar vocês Como a gente Não vai colocar isso Na descrição A gente vai deixar No comentário E vai afixar O comentário Na primeira No topo Então o primeiro comentário Sempre vai ser o comentário Do Terra Negra Vai estar afixado lá A gente vai deixar Todos os links Referentes Ao que a gente falou Aqui no primeiro comentário Que aí é a forma Que a gente encontrou De fazer isso Sem perder visualização Enfim Sem perder nada O João tinha comentado Sobre uma redução Da quantidade De passagens Ilegais Por fronteiras Na Europa Em 2015 Foram 1 milhão 820 mil Refugiados Imigrantes Enfim Todos Já em 2018 Nós tivemos 204 mil Então redução Muito expressiva No número De imigrantes Barra refugiados E aí Dentro dessa Dessa ideia Não é apenas O tema da migração Que está em jogo As tensões políticas Na Europa Que estão em jogo Há uma polarização Política Então não é só Em terras Tupiniquins Que nós estamos vivendo As polarizações políticas Em várias partes Do mundo E por exemplo Na Alemanha O governo Merkel Está por um fio A base de sustentação Ela vem rachando Exatamente E o racha É a questão migratória Então como Essas tensões políticas Estão muito severas Na Alemanha Porque um dos partidos De apoio Ao governo Merkel É um partido De maioria católica Que tem Num partido Da Angela Merkel A maioria protestante Enfim Isso é uma composição Muito ligada A esses partidos Que de certa forma Hoje principalmente Se você pensa Na Baviera Na Alemanha Há uma crítica Contundente A essa política De recepção De refugiados Então ela está Pisando em ovos A gente aqui no Brasil Tem uma falsa ideia De que A Angela Merkel Por receber tantos títulos Não é assim Ah o título De mulher mais poderosa Do mundo Blá 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 Toda essa pompa De que ela É extremamente Sólida E hegemônica Na Alemanha Sem nenhum Tipo de questionamento E muito Pelo contrário São manifestações Quase que diárias Contra o regime Merkel Sim E aí a gente percebe Uma frase muito forte dela Abre aspas Para a Merkel Que é uma imigração Pode decidir O destino Da União Europeia Quando ela afirma Isso É uma situação Importante É a segunda vez Que ela fala isso É importante Porque é o tema Que está produzindo As maiores tensões Políticas Dentro da própria Alemanha E na União Europeia Eu tenho convicção Não sei se você Também Compartilha Dessa ideia Mas que o Brescite Por exemplo A saída do Reino Unido Ela foi motivada Principalmente Por um aspecto De política migratória Porque em algum momento O Reino Unido Ia ser convocado A unificar Sua política migratória Com a União Europeia Então O O O inglês Ou o escocês O gaulês Que Que efetivamente Votou Para a saída Do Reino Unido Da União Europeia Ele Em primeiro lugar Colocou essa questão É Eu não tenho dúvida Que a questão cultural Foi muito forte Nisso não A revisão Do espaço Schengen Lá em relação Ao O Reino Unido Seria iminente É Eu acho que Essa questão cultural É uma variável Fundamental Você vê por exemplo O próprio movimento Cinco estrelas na Itália O que ele está produzindo Do ponto de vista político Dentro da Itália Né Até A gente vai comentar Mais pra frente Até a próxima A própria O próprio posicionamento Italiano Em relação A essa semana E o quão Produtiva Essa semana Foi pra Itália Porque a Itália Também Ela estava Naquela Berlina Ali Olha Eu vou Apoio Eu vou continuar Dando apoio A essa política Migratória Europeia Em geral Ou eu vou Efetivamente Mostrar pra Europa O meu descontentamento E vou Até inclusive Chegar no ponto De propor Uma saída Da União Europeia Que a gente já Inclusive Discutiu aqui E aí Entra uma questão Que eu acho Que você citou A Itália A Itália Até ameaçou Avetar o resultado Do Conselho Europeu Uma posição De maior Intransigência Nesse sentido Se falhar Em seu propósito Qual o propósito Abre aspas Pro Luiz de Maio Que outros países Também Se encarreguem Dos estrangeiros Que chegam Ilegalmente Do seu território Vamos entender A fala da Itália Pra quem Não tem Hábito De Como esses dois Tarados Aqui Por mapas Por atlas A gente fica abrindo Atlas E viajando Dentro do atlas A Itália Pra começar É uma península E a península Itálica Como um posicionamento De centralidade Ali no Mediterrâneo É uma das portas De entrada Ou seja É uma das principais Rotas De refugiados Da África Para o continente Europeu Em especial Uma rota Que é muito usada Pelos líbios É porque a Grécia Recebe muito asiático Exatamente A população do Oriente Médio E tudo mais Atravessa pelo Mar Egeu Agora A Bulgária E Hungria Por exemplo Eles atravessam Vai pelas rotas terrestres Também do Oriente Médio Agora quem recebe A Africana Efetivamente Porque da África inteira Esses fluxos Se convergem Para a Líbia Em direção A Itália Exatamente Ah mas Tem a passagem Para eles ter Dibraltar Não Beleza Ali o Marroquino Passa mesmo Mas A convergência maior É pela Líbia E aí Da Líbia Atravessa o Mar Mediterrâneo E é muito perto É e mesmo porque Para a entrada ilegal Na Líbia é mais fácil É um país instável Acabou de passar Por uma Primavera Álvaro O pau quebrou O controle fronteirista É mínimo Você viu o domínio técnico Da coisa Eu falei O pau quebrou Ao invés de falar Uma guerra civil Passar por uma Difícil guerra civil Que eliminou o seu ditador Muammar Gaddafi Mas eu não Eu preferi usar o termo técnico Que é o pau quebrou O pau quebrou Isso A gilipoca Chiu Isso A gilipoca Chiu E aí Essa Instabilidade Acabou gerando Facilitação É porque É uma pressão De certa forma Mais importante Na Itália Mais importante Na Grécia A própria Espanha Também sofre com isso É a borda europeia Então se você pegar Essa borda E são os países Que foram mais afetados Pelos acordos de Dublin E aí se você pensar Nessa estrutura Dos acordos de Dublin Que só um país Pode fornecer Visto para um imigrante Só um país Pode avaliar A situação Desse imigrante Barra refugiado Já que a gente até colocou Dessa dificuldade De rotularmos E a situação É muito doida Porque se por um acaso Um imigrante Chega na Suíça Atravessando Chegando Eu cheguei nos Alpes Eu vou parar na Suíça E aí Como a Suíça Também foi signatária Apesar de não ser Membro da União Europeia Ela é signatária Do acordo de Dublin Ela deporta De novo para a Itália A função É da Itália Não tem nada a ver com isso Tanto é que a Suíça Foi o país que mais deportou Gente da Europa E aí Volta para a Itália E a Itália Sofre com mais pressão Volta para a Grécia E a Grécia Sofre com mais pressão Muito imigrante Tem 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 evitado Passar pela Pela Hungria E Bulgária Porque lá eles coletam Coletam A impressão digital E aí fica mais difícil Burlar o sistema Então tem algumas coisas Que fazem com que a Itália E a Grécia Sejam mais afetadas Por essas políticas migratórias Do que Os outros países E aí é a hora da Itália Colocar tudo Expor tudo E mostrar a força De que é efetivamente A terceira força continental Da Europa A Itália não é um país qualquer Exatamente Então até que enfim Chegue a algum presidente Com força O suficiente Para colocar tudo isso em questão E eu acho que é muito lúcido O que você colocou Com relação Exatamente a essa ideia Dos italianos Dos italianos É, pois é Falácio adversário ainda No salão dos espelhos Nos nossos sonhos Há trabalho Olha, abre aspas para ele Há trabalho A fazer fora das fronteiras Da Europa Nas fronteiras E dentro da Europa Com base em dois princípios Responsabilidade E solidariedade Não podemos falar hoje De uma crise migratória O que há É uma crise europeia Sobre migração Que interessante Interprete as palavras Do senhor Macron Vitor Me senti na quinta série Com a professora Com a tia Tia Heloísa Com a tia Cotinha Com a tia Cotinha Tia Cotinha Vitor Algo Você interprete As palavras A tia Chava Cotinha Não, na boca A tia Cotinha Até eu Construí imagem Da tia Cotinha Na minha cabeça Gordinha Baixinha Cabelo Curtinho Isso A tia Cotinha Aí Eu me senti agora Nessa situação Mas o que eu vejo Sobre isso É que Não é uma crise Em relação Apenas aos refugiados Essa crise É muito mais ampla De como a Europa Lida com isso Do que a Europa Tem de alternativas De quais são os países Que Como é a crise europeia Não é a crise migratória Da Itália É a crise europeia Então todos nós Temos que resolver isso juntos É o que a Angela Merkel Já bateu na tecla Há bastante tempo Desde o início Dessa crise europeia De migração A União Europeia Falou Olha Esse é disparadamente O maior desafio Que a União Europeia Passou ao longo De sua história E efetivamente é João Para pra pensar Na crise de 2007 2008 Uma crise econômica Crise econômica O problema é dinheiro Beleza A Alemanha tem O problema é dinheiro Beleza A França tem Então tanto é Que a Grécia Agora Esse foi o primeiro Foi o primeiro evento Que o Tsipras passou É lá De gravata Que ele falou Que sua avó Usa gravata Quando a Grécia Tiver uma condição De dívida externa Relativamente estabilizada Então apareceu De gravata aí O problema econômico Dá pra resolver A Alemanha tem dinheiro A França tem dinheiro O Reino Unido Também tem dinheiro A época Agora Problema social É muito mais complexo De resolver Muito mais Então é por isso Que eu O que eu vejo Na fala do Macron É que ele Amplia Essa Essa crítica Em relação a essa questão Migratória Não é uma questão Simplesmente migratória Econômica É uma questão Muito mais ampla Do que isso Então a gente tem que Trabalhar Together Sem dúvida E aí quando a gente Coloca essa ideia Da responsabilidade Solidariedade A gente percebe Por exemplo A Alemanha Você pensar No histórico Dessa política De acolhimento Dos refugiados A Alemanha Ela teve Um histórico De maior emissão De vistos Na Europa Ela chegou A emitir Mais de 900 mil Vistos De entrada E é o que Efetivamente Nós estamos colocando Aqui A maior economia Da Europa E você tem Um fator demográfico Que pressiona isso Há um declínio Demográfico Nesse momento De vários países Da Europa Entre eles A Alemanha E a França Quer queira ou quer não É mais do que Batida essa análise Mas ela é Ela é válida O imigrante Ainda ocupa Um papel preponderante Na base do mercado De trabalho Nesses países Então assim Eu sempre digo Que A relação Que A sociedade Tem com a imigração Não é uma relação Unidirecional É E de absoluta Concordância Você pode ter Uma maioria Que compõe A classe média Baixa Os setores sociais Menos privilegiados Que vão ver No imigrante Uma ameaça Seus empregos A sua estabilidade Etc Mas o empresário Por exemplo Alemão Ou empresário Francês Será que realmente Ele vai Olhar Para essa entrada De imigrantes Com maus olhos Essa é a questão Porque É um contexto Também de acesso A uma mão de obra Que não existia Então São vários atores Aí E quando a gente Pensa nessas falas A gente pensa também Em questões De desempenho Econômico Enfim Então Não é nada Simples No segundo ponto A tensão política Que o Macron Estava se referindo Na sua questão Sobre uma crise europeia Sobre migração Evidentemente Pode Ser mais esclarecida Num episódio Que aconteceu Em junho Que envolveu Ele mesmo O senhor Macron E as autoridades Que recém Haviam assumido O governo Na Itália Como os Cinco Estrelas O Luiz de Maia E etc A época Os líderes Dos partidos Eleitos Na Itália Se posicionaram Anunciaram O fim da tolerância Com os imigrantes No país E recusaram A atracação De um navio Que trazia Mais de 600 Imigrantes A bordo Isso ficou muito Exposto na mídia Houve realmente Esse tipo de abordagem O navio Não me recorde O nome agora Vitinho Mas que teve Que inclusive Ir para a Espanha Não pôde Atracar na Itália Nós tivemos Realmente Um episódio Até mesmo De anúncio De um projeto De lei Que deve ser Encaminhado Para os próximos dias Para um recenseamento Por exemplo Da população cigana Dentro da Itália E esse recenseamento Com o objetivo De deportação Quase que total Dessa população Mais uma vez O cigano Sendo objeto De perseguições Culturais Políticas E etc Então Esse mesmo Macron Criticou duramente A atitude Desse novo governo Italiano Mas O governo Macron Recebeu a seguinte Resposta Abre aspas Para o Luíde de Maio A França Devia passar Das palavras Aos atos E devia dar Um sinal De generosidade Recebendo mais Imigrantes Do que recebe Na realidade Isso Propõe Um contexto De Decisões Da política Migratória Entre França E Itália Enfim Não é tão Consensual Essa questão A gente vê Que as tensões Elas aparecem Entre a Alemanha Entre o grupo De Vesegrad Que é o grupo Dos países Do leste europeu Onde o expoente Máximo Desse grupo É o Victor Orban Orban Como queira Que Defende Sim A exclusão Praticamente De toda A migração Dentro da Europa O curioso É que O nacionalismo Do Orban Ele não passa Da segunda página Porque Evidentemente Os húngaros Estão entre as principais Comunidades De imigração Dentro da Europa Então assim Evidentemente É um jogo De duas De duas caras E aí Você tem Numa situação Senhor Victor Augusto O líder do governo Espanhol Pedro Sanchez Para trazer Uma fala Latina Para uma mesa Na questão Ibérica Aludiu A esses dois Pilares Os pilares Refedidos Por Macron O pilar Da generosidade Da solidariedade Pediu que se pratique A solidariedade Com a Alemanha Com a Alemanha Destino Da maioria Dos refugiados Que chegam A Europa Entre 2005 E 2016 Algo que Berlim Só fez A conta gotas Durante a crise Do euro Bom Então assim São falas Importantes Temos aí A fala Do concílio europeu Com o presidente Do concílio europeu Donald Tusk Que defendeu Atrás do risco Da vitória Dos discursos Mais radicais Alguns podem pensar Que sou muito duro Em minhas propostas Mas acreditem Se não chegarmos A um acordo Sobre isso Vocês verão Propostas Realmente duras De caras Realmente duros Ou seja A ideia É efetivamente Que se não Se não se desenvolvesse Um acordo Dentro dessa cúpula O jogo Ia ficar pior Porque as cisões Seriam Agravadas Não é isso? Então a ideia Central Da cúpula É Qual que seria O objetivo Aí Dessa Dessa conferência A gente acabou De analisar Essas tensões Essas várias falas Esses Desencontros E a ideia É a instalação De plataformas De desembarque Que a União Europeia Quer financiar Fora de suas fronteiras Então rompe-se a ideia Por isso o título Terceirizar A questão migratória Exatamente Então aí Destinadas a receber Emigrantes Que embarcam Na perigosa Travessia Para o solo europeu Travessia Principalmente Pelo mar Mediterrâneo Local De inúmeros Naufrágios São milhares De vidas perdidas Não são centenas A gente sempre Lembra Da morte Do menino Aylan Kurt E realmente Foi uma cena Que entrou Para a história O cadáver De uma criança De quatro anos Numa praia E a própria história Da família Que tentava Efetivamente Se resguardar Então ali Os governantes Pretendem dar Um aval político Para que essa ideia Sobre o qual Há muito mais dúvidas Do que certezas Possa efetivamente Ser estabelecida E evidentemente Houve um acordo Sobre isso A gente vai lembrar Então Num primeiro ponto Que a União Europeia Já contemplou Várias vezes A possibilidade De estabelecer Uma instalação externa Para conter os imigrantes Do outro lado mediterrâneo Então quer dizer O outro lado mediterrâneo Seria especialmente O continente africano É Assim Já tem uns bons dois anos Que a Turquia Já faz esse papel Com a Alemanha Bancana e Franciana Né É Isso é ótimo E isso foi uma Foi uma espécie De prévia Foi uma espécie De tentativa Que a Alemanha fez E reduziu também O volume De imigrantes Refugiados Para a Alemanha E agora A ideia É externar isso Levar isso Para o continente africano Também Além do continente asiático Vamos ver Se isso vai Se isso vai Funcionar Efetivamente É E você colocou Essa questão Da Turquia E até mesmo Essa política Da Alemanha Com a Turquia Tem mostrado Bons resultados Na contenção Dos fluxos Porque Você tenta Garantir minimamente Uma condição digna De vida Para essa população Lá No outro continente A proposta É essa Agora Se vai funcionar Se isso é passível De críticas Evidente que é passível De críticas Isso é um cordão Sanitário É um cordão Sanitário Isso Isso Transforma a Europa Em um ambiente Mais conservador Mais nacionalista Mais xenófobo Mais islamofóbico Definitivamente sim Ao mesmo passo Que você pode analisar Por outro prisma Que é Uma situação De crise social É uma situação Que talvez a Europa Tenha que fazer isso Por um determinado Período de tempo Isso tem dois pesos E duas medidas Para tudo Então Como os próprios governantes Chegaram a essa conclusão É uma das crises Mais graves Da história Da União Europeia E ela tem que resolver De alguma forma Não dá para você Também excluir A vontade da população Tem uma fatia Da população Que se vê Muito preocupada Em relação a essa crise De imigração E está certo Em ficar preocupado mesmo Não está errado não O problema é A forma como isso ocorre A própria foto aqui Ela é muito Ela é muito clara Essa foto É a foto mais didática Que poderiam ter colocado Em uma reportagem Foto ultra didática Não tem Não tem mais o que falar Do que mostrar Essa foto Para vocês não Eu acho que está Nítido na tela E se não tiver Na hora da edição Eu coloco Eu coloco ela maior É É muito Muito grave O que a Europa Está passando hoje E lembrando que A presença Do imigrante No total da população europeia Eu vi um levantamento Da própria Acnur Não passa de 0,1% No total dos refugiados Eu que gosto E evidentemente A gente tem que sempre Lembrar isso aqui O maior fluxo de refugiados Está para os países Ali do próprio Oriente Médio Da própria África Ou Se pensar num Líbano Que recebeu Mais de 1 milhão E 300 mil refugiados Jordânia 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 Que inclusive Vai fechar a fronteira Com a Síria agora Exatamente Está dos casos De acontecer Alguma coisa grave No sul da Síria ali Jordânia Sabe o que vai acontecer E o A Giripoca Vai pegar para o lado dela E Vamos esperar Que semana que vem Tem notícia Sobre a Síria E o encontro Inclusive Do Do Nosso Querido Salmão Que você gosta Tanto Da Arábia Saudita Com o Bibi Não se encontrar Encontro Entre aspas Sigiloso Isso Foi muito bacana Pois bem Então isso São as cores Do projeto Para tentar implantar Um dos países Alvo Dessas Dessas Plataformas De triagem Seria a Líbia Propostas Também Porque a Líbia Como nós já colocamos Aqui A principal rota Chamada do Mediterrâneo Central Colocar essas Plataformas Também Nas rotas Do Mediterrâneo Ocidental Que seria A rota Do Gibraltar E ali seria Principalmente O Marrocos Um país Privilegiado Para esse tipo De investimento No leste Europeu Também Há projetos De implantação Isso Inclusive Em países Que estariam Fora Da União Europeia Entre eles A Sérvia A situação Curiosa A plataforma De rastreamento De refugiados E de imigrantes Na Sérvia Realmente A história Ela prega peças Ela prega peças E isso teve Seu Vitor Augusto O aval Das Nações Unidas Nas duas agências A Acnur Que você gosta muito Autocomissariado Das Nações Unidas Para os Refugiados Eu sabia Que ele queria falar O significado Da sigla E a OIM Que é a Organização Internacional Da Migração Esses presidentes Tanto Jean Jean Claude Jean Clett E o Donald Tusk Apoiaram o projeto Os organismos Continuam Defendendo A realização Dos desembarques No local Mais seguro E efetivamente Preservando as condições Humanitárias Não é senhor Não é senhor Vitor Augusto Justamente Professor João Marcelo Acho que Fizemos um bom Panorama Sobre essa semana Na Europa Que na verdade Eu falo isso Isso não é senhor Isso não é semestral Isso tem que ser Semanal Semanal A gente A gente já fica Num turbilhão De coisas Aqui Então Essa periodicidade Coloque Coloque Aqui nos comentários Sempre O que vocês Sugerem A gente Responde E analisa Necessariamente Todas as questões Um grande abraço A todos vocês Não deixe de conhecer Lá o Apoia.se Barra Terra Negra Para dar uma força Para o nosso projeto Um grande abraço E até amanhã Abraço Tchau